Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o João da Evo Solar e hoje eu vou apresentar para vocês mais uma usina fotovoltaica que será entregue para um cliente da Evo Solar. Hoje estamos no último dia de finalização da usina e é um momento muito importante para a gente apresentar para vocês a funcionalidade dessa usina fotovoltaica diferente e também muito específica. Hoje nós estamos com um projeto piloto de sustentabilidade que será entregue diretamente com a parceria da RD Mineração e a Vale. O projeto piloto surgiu a partir da necessidade de se trocar a utilização de geradores a combustão por uma energia limpa e renovável, contribuindo cada vez mais para o meio ambiente. O projeto proporcionará à estação móvel de trabalho a utilização de um escritório interno com mais de seis estações de trabalho, três aparelhos de ar-condicionado, além de outros equipamentos que estão presentes em um escritório. A usina conta com dez placas bifaciais, um inversor de 8 kW off-grid e seis baterias, suficientes para suprir a operação do escritório de forma autônoma em regiões de trabalho remotas da Vale. Tá esperando o quê? Vem com a Evo Solar que a gente garante para você o mais alto patamar de qualidade e principalmente a melhor condição da região no seu investimento. Conte comigo! Música Música Música